olá meninas e meninos tudo bom com vocês no vídeo hoje eu vou mostrar a segunda parte do kit do The Bazaar a Letícia que ganhou os itens primeiro ela ganhou esse da Charme Otomano essa sacolinha com uma fitinha aí que tem um saquinho de organza e ó pulseira é uma pulseira rança é uma mãozinha com olho e ela é rosê na dourada rosê ela fica aqui e tem essas pedrinhas azuis também super delicadinha né porque o cordão é bem fininho e só aparece mesmo nessa mãozinha essa mãozinha que é a madre pérola então de um lado tem essa essas pedrinhas azuis em volta e do outro lado não seria a minha parte do verso que é onde prende essa pedrinha aqui o primeiro foi esse aqui que veio nesse saquinho o segundo ela ganhou dessa Lelê Nunes o brinco que tava no kit também não tava lá ela vendeu acabou vendendo e ela podia escolher a peça que ela quisesse então Letícia pegou essa cobrinha e aqui né onde vai aqui a tarraxinha tem um coração então você coloca na orelha meu coração fica aparecendo né coloca aqui assim a tarraxinha você coloca e coloca o coração aparecendo então ela pegou esse dia escolheu bem o que ela quisesse lá na hora ela já tinha olhado né nem saber que a esse estande fazia parte né do surteio super bonitinho dele as pedrinhas são 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 as farolas esse é o segundo a primeira é aquela pulseirinha, a segunda é esse brinquinho aí esse aqui veio na sacolinha branca aqui é limoncelo de gregliarde tem 500 ml então os ingredientes são limão siciliano, álcool de cereais e açúcar não contém glúten, validade indeterminada agitar bem antes de servir, servir extra gelando pode apresentar sedimentos, produtos artesanais sem adição de conservantes então a bebidinha é aquela que tem que pôr no congelador que vai ser bem gelado esse aqui faz a parte em um dos expositores, então também faz a parte do kit o limoncelo é esse aqui que é a tera biscoitos tera biscoitos.com.br a tera biscoitinho e tinha dois sabores a primeira ela deu esse aqui, depois ela falou, tem um outro também são biscoitinhos vem nesse potinho de vidro esse aqui é de capim santo é bem diferente dá um biscoitinho que você pode tá tomando café, toma um biscoitinho já é o suficiente a tia tinha um de limão bem suave e tal então aqui ó uma tia que tinha tera biscoitos pra ver se você gostou desse sabor mas não é um biscoito que você pode comer é um, dois, três, quatro ele é fortinho pra quem gosta não de biscoito com um sabor mais forte esse é o ideal é o ideal é o ideal da becasual deixa eu só confirmar a cena porque as vezes tô com essa cola aqui é, becasual uma blusa chamada camiseta gruta agora na frente aqui ela é assim ela fica arredondadinha manguinha não é nem regatinha nem comprida aquela malha fria tá e atrás ela tem um decote aqui primeiro assim, transpassa aqui aquela azul escuro tá vendo? vai ficar atrás assim transpassa e aqui tem uma gota não tem nada de cor ela fica tão aberta assim é que não dá pra ver porque fica escuro mas fica uma gota aqui atrás tá vendo? clica o transpassa aqui e uma gota atrás essa aqui é básica né azulzinha malha fria de cor bacana tem essas eu gosto assim de cor eu tô com uma camiseta mistradinha que não combina com estampa porque você abre o lixo a escadalita aqui também aí dá monami 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 .com.br é que essa que ela também entregou a ver a correia porque não tinha o tamanho é uma kitzinha de roupa essa aqui é uma blusa ela tem a manga bem compridinha e tem elástico na ponta essa estampa ela podia escolher o que ela quisesse lá então é uma kit parte de cima e parte de baixo e aqui ela amarra aqui na frente mas esse amarrado aqui é só pra fazer um charminho né porque ela já tem a preguinha não é aquela que tá cortadinha e você não amarrada na cintura ela já é assim ela já tem a prega essa blusa que você pode usar com outra cor calça jeans shortinho uma sainha você pode usar só a blusa ou você pode usar o conjunto inteiro né e essa é a calça então é comprida bem larguinha linda a estampa então essa aqui você pode usar com qualquer cor que tem aqui um cinza preto azul amarelo vermelho cereja qualquer cor que tenha na calça pode usar né é a blusa esse aqui é o kit esse aqui é o kit que ela vai lá então ela tinha esse nome pote biscoito aquela bebidinha né essa blusa azul a pulseira ou brinca ó tá vendo pode ser a cor neutra aqui e o azul ou toda estampadinha a parte de cima e a parte de baixo e ela ganhou também um short doll aqui é da Tícia Tícia essa cola é super bonitinha Tícia pijamas ó é de moema então essa blusinha até ela falou assim pode usar pra sair porque ela é não parece um pijama né não é cedo parece cedo mas não é cedo mas tem um pouco de elastano aqui na frente ela é assim quadradinho quadradinho manguinha a manga é na mesma costura né não é recortada só tem um recorte aqui atrás né tem um bolso bolsinho inês de mostarda amarelinha e o short doll é o shortinho o shortinho é super bonitinho tem um na abertura né mas tem um detalhe aqui aqui ele fica um pouquinho aberto na lateral não é aberto não né é é que ele transpassa né então não fica aberto ele só faz um um vezinho aqui no final tem um bolsinho aqui atrás então na frente ele não tem elástico e atrás ele tem elástico se quiser usar aquela pra sair colocar uma regatinha branquinha amarelinha qualquer cor pra dormir não é legal então esses foram os itens da Letícia tá vendo o brinco pulseira são certinho itens né biscoitinho o o limanelo lá o brinco a pulseira a bolsa azul o conjuntinho colorido e short doll são sete itens cada e aí eu ganhei outros itens desse sorteio a Letícia também ganhou da Lucy Workwear essa blusinha de tricô ela não tem uma etiqueta né na frente pra saber qual que é a frente atrás creio que seja tamanho único né porque ela é daquela ela é uma linha metalizada gostei da manguinha né porque ela tem umas preguinhas ó fica super bonitinha e né ela estica ela não é não estica não sei se tem deixa eu ver se tem também não ela tem elastano então ela não é elástica mas ela é elástica e ela é tamanho único porque não tem tamanho essa aqui também foi um dos itens né da Lucy que ela ganhou então é isso meninas e meninos espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo beijinho tchau tchau tchau